Oi meus amores, começamos mais um vídeo no canal, esse vídeo vai ser muito legal Estamos indo viajar e essa é a segunda viagem da Manu, da outra vez foi uma viagem de carro E dessa vez vamos de avião, o número bom tá caindo Vamos de avião, então vai ser o primeiro voo dela, ela tá ali adornindo Tô nem tacotadinha porque tá frio aqui e no nosso destino pela previsão está calor Então vamos ver como é que tem essa mudança de temperatura Estamos no caminho indo pra São Paulo e de lá a gente vai pegar o voo, né, para Caldas Novas Seremos para Caldas Novas lá em Goiás, primeira vez que vamos Uma viagem mais de família mesmo, destino bem família E eu acho que vai ser muito legal Tô comendo bolo aqui que a Vânia fez ontem E aí eu trouxe pra comer, sobre um pedaço e trouxe pra comer porque eu não tomei café O William tá ali dirigindo, dá um oi amor E bora, né, a Manuzinha tá aqui capotadinha no soninho dela Agora acho que são sete e alguma coisinha, vamos chegar lá oito horas da manhã, tá bem frio Bora lá com a gente, se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Tunes Prazer e esse é meu canal, o canal da K Chegamos em São Paulo, não dá pra ver nada A gente tá vendo esse estacionamento aqui, se a gente vai deixar nesse mesmo E a Manu acordou, mas dormiu de novo Já atualizo vocês É 40 reais o dia, a gente ia deixar de Congonhas, mas é bem mais caro Chegamos da cara da criança Não, chegamos Vamos deixar o carro aqui nesse estacionamento aí Não, tô aqui, ó, de Malifuia O aeroporto aqui pertinho Ó, tamo na van aqui, a gente estaciona aqui e eles levam de graça pro aeroporto Nossa, tá quentinho aqui Tá quentinho Nossa, rapaz, tá quentinho É sério? É sério Chegamos aqui Uma cara séria, sério Você não quer que ele esteja sorrindo, né? Não, sério Chegamos É, estamos aqui dentro do aeroporto já A gente já fez o check-in, então vamos direto Eu não pretendo estar gravando minimamente os detalhes É, de tudo Porque eu não quero que fique muito longo esse vídeo E também porque eu quero aproveitar Vou olhar no meu vídeo que eu tava gravando na hora Ah, tá quentinho, sério, será que é uma pessoa disposta? É, então vamos lá falando Eu não quero que esse vídeo fique muito longo e eu quero aproveitar também Então, não vou conseguir gravar muita coisa não Não vou conseguir não, né? Pretendo focar mais em aproveitar, pra ficar Ih, gente, a Manu tá gripadinha Ontem a gente levou ela até no pediatra Pra saber se realmente a gente devia vir Mas os dois pediatras que a gente conversou Falou que tava tudo bem pra ela vir Embarca lá pra cima Ai, já cansei, ó Viagem pro bebê Entramos Olha o Willian já aprontando Olha aqui, filha Olha aqui Seu pai já tá aprontando Seu pai já tá aprontando, é Partiu? Com as minhas orientações de embarque Bolsa, mochilas e sacolas Devem ser acomodadas totalmente abaixo do assento à frente Não, eu não tô esperando Eu acho que estou suspenso porque não tem, mas não pode ter que ligar Talvez pelo qual é que estou meio medo dela Agora é do latinho, então mãe, a gente ficou muito cedo Nós dois comimos muito cedo E a mamãe não acordou, ela estava dormindo até agora, acordou E estava olhando pela janela É filha, que linda, meu amor Está bem de boa Meio que não consegui não cuspar nunca Nunca, não consegui cuspar nunca Então a galera, estou bem de boa Bem de boa Bem de boa Meu papai está fazendo uma gira agora Você vai gostar de andar de minha filha Mamãe não gosta É, mamãe não gosta Chegamos Estou esperando o William descer Ele está descendo com duas malas e um carrinho Aí eu e o Manuzinho aqui está um calor, né Manu? Doido para tirar essa roupa Ai, graças a Deus Lá vem ele Se ele vai conseguir descer Não sei Os últimos a descer Os últimos, a gente preferiu assim Que é mais fácil, né, para eu sair Abre o carrinho e coloca as malas em cima Bem bom, viu? É E você está aqui da direita de lá Indo para o quarto, gente Eu estou só ao pó da rabiola Está um calor aqui, a gente De moletom Porque está um frio em São Paulo Minha cabeça está doendo muito Estou azul de fome Daqui a pouco eu falo melhor com vocês Já nos organizamos Manu já está de maiô Roupinha de praia já Vamos almoçar Porque eu estou com muita fome Gente, é muito grande aqui Está um sol lindo Um dia lindo É muito grande Eu vou tentar fazer um tour pelo hotel E pelo quarto Mas dessa vez eu vou fazer no Instagram Então se você não me segue Vai lá me seguir Arroba canal da K Com dois A no final Olha que delícia Manu, ela vai aproveitar Ela está muito feliz Ela estava engatinhando no chão do quarto Lá toda felizinha Ontem ela estava tão mústica Eu falei para você, né Que ela está meio gripadinha Que delícia Almoço Peguei lasanha para mim Arroz para mim E esses daqui para a Manu Que são sem sal E aí Peguei para ela Está bem Comendo Está gostoso? Delícia Estamos em um dos parques Que dá certo Acho que eu comentei aqui, né Manu dormiu Estamos combinadinhos, ó E o Willi entrou na água Está gostosa a água? Está Está? Está boa? Primeira vez na Manuzinha de ônibus É Esse é o ônibus que leva a gente para o hotel A gente veio para o parque A gente teve que vender um táxi Porque o ônibus sai de manhã E volta tarde, né E aí de manhã a gente estava lá, né Que a gente chegou na hora de almoço E a gente teve que vender um táxi E aí para voltar a gente está conseguindo voltar para o ônibus do hotel E amanhã a gente consegue vir com ele também Vem com o carro Ah, e ela é para você, amor Você está descansado? Segura o saco Deixa de chance Mais um dia Ontem eu não gravei mais nada para vocês Porque eu estava cansada Fui descansada Depois a gente jantou Como eu disse Quero aproveitar também para descansar Não ficar só gravando, gravando, gravando E eu estou tentando conciliar Instagram e YouTube Então a gente está indo tomar café E depois vamos para um outro clube E aí lá eu mostro para vocês Ai, gostei dessa vida assim, Manu Seu pai arrasta gente na piscininha Ai, o que você acha? Adorei Olha, Manu, aqui eu quero ver vocês passarem Olha, Manu, dá para tramitar Paramos aqui para almoçar Olha, tem um restaurante aqui dentro E tem esse toboágua Que é daqui Olha, tem um verde, um preto, um amarelo e um laranja O laranja fica mais tranquilo Os outros são alto e mais radical, aparentemente Eu não vou Porque é igual o que eu estava falando para o William Sozinha não tem muita graça Porque ele tem que ficar com baixo Mas não está esperando Quando a Manu estiver maiorzinha A gente aproveita todo mundo junto E eu sempre fico cagando para essas coisas também, viu? Aí já é uma desculpa para eu falar Agora estamos no hotel E vamos conhecer as piscinas aqui Que a gente não conheceu ainda, né? A gente só viu essa parte de criança Que eu estava doido para tomar uma Mas o William falou que está gelada a água, né? É, só está Mas é uma desculpa Deve estar também É... Queria levar ela aí Nossa, mas... Onde você vai? É por aqui que é por lá, não sei É, vamos lá ver Vamos ver se está gelada É, então Aqui é só das crianças Vamos ver se está gelada Eu acho que está Ui, de água gelada Amor Quer voltar com a alta Está bem gelada Tem uns brinquedinhos ali, ó Vamos lá ver os brinquedinhos Vamos lá até o Alívia Tem uns brinquedinhos que não é de água Vamos ali ver Está bem gelada essa água, hein? Jesus As piscinas estão lá embaixo Deve ter alguma aquecida, não é possível Porque está calor Mas, não aquele calor Para a água gelada também, né? Ai, que coisa mais linda Hã? É Olha os brinquedinhos que legal É Brinquedinhos Olha as piscinas lá embaixo Olha essa Que linda, gente O William Lá no carrinho Dá uma impressão Que ele vai sair rolando a água Olha que linda Gelada, né? Olha que linda Decidimos ficar aqui Nessa piscininha Tipo um ofurô Olha que delícia Essa boia da Manu é maravilhosa Quem quiser o link Me pede Comprei no AliExpress Ai, que delícia, mamãe Está morninha a água Delícia Chegando Fruto do nosso amor Vai vir Pra abençoar A nossa vida Vai ficar Mais colorida Eu e você Construindo Nossa própria família Nossa paixão infinita Mais um dia Mais um dia Aê, a palhaçada tanta Ontem a gente alugou um carro Que achou mais prático Aqui tem o ônibus Mas estava muito confuso O negócio de horário Enfim É... Aí a gente decidiu alugar um caso Um carro Para ficar mais prático Para a gente Com o bebê, né? Ficou bem mais... Bem mais fácil A gente acabou de acordar Se arrumando Também tomar café Mas antes a gente vai ver as coisas no carro E hoje está... Hã? Esse enquanto eu fecho o meu Para travar do lado de cá Esse aqui ele destrava do lado de cá E hoje o dia está meio nobladinho Acho que não vai fazer tão sol assim Mas bora lá, né? Partiu a piscina quentinha hoje Estamos no Náutico Praia Clube Hoje não está tão quente Mas está calor também A gente está procurando uma piscina Que seja mais quentinha Está gelada? É geladinho, mas é menos Essa que está gelada É? Aquelas também a gente está mais solada Achei bem bonito aqui, ó Um barquinho Aí para lá tem as coisas de criança Estamos conhecendo Acabamos de chegar Nem sentamos nem nada ainda Estamos olhando tudo Para depois decidir onde a gente vai ficar E esse aqui é mais perto do hotel que a gente está Esse é sete minutos, ó Achei que lá se está por baixo Mas não, ó Só até ali, né? Dá para ir por aqui? Para algum lugar? Vamos lá Os tobogãs aqui tem um, dois, três Nosso dia... Do óculos só, mas não está chegando nada Enfim, tem vários Não é tudo gelado onde você cai? Por isso é mais quentinho, né? Que não é até a das águas quentes Só ir até ali para ver o que tem O lago Dá para vir de barco também De lá para cá Mas o barco também É igual o ônibus Uma vez que vem e uma vez que volta Vem dez e volta cinco Diz mamãe que vai descer desse aqui, ó Do laranja Aquele lá Ah, mãe descendo Ah, mãe descendo Ah, mãe descendo Ah, não era assim Essa da maluca Não era Eu tinha medo Mas eu acho que eu tenho mais Eu estou funcionando Agora a gente vai comer aqui Último dia, praticamente O William está me convencendo A ir nesse Nesse laranja Porque ele foi e disse que é gostoso Que não sei o que Que não sei o que lá Não sei se eu vou Vou lá em cima olhar Se eu criar coragem, eu desço Ai, meu Deus do céu 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 Último dia Já estamos arrumados Encapotados Frio encapotados Tá frio agora Mas hoje vai fazer calor aqui Só que bem na hora que a gente vai indo embora Que vai ser a hora que vai estar esquentando É, agora são É oito horas, amor? Oito e três Oito e alguma coisinha A gente só vai embora lá pra meio dia Mas a gente já se adiantou aqui Pra ficar arrumado Tudo certinho Né, Malu? Né? Partiu tomar café Já tomamos café O William tá destruindo tudo ali Tá levando as malas pro carro já pra jantar Estamos tentando fazer tudo pra jantar Pra não ficar corrido, sabe? Porque com a dona Manuzinha Segurando ela, vamos cair Com a dona Manuzinha fica tudo mais difícil, né? Então pra jantar a gente já vai Fazendo o máximo de coisas possíveis Finiste Ai, eu não consigo empurrar o carrinho com uma mão só E gravar Mas é isso Vamos sair do quarto Ainda não tá na hora Mas a gente vai fazer o xê Caute, mas pode ficar por aqui no hotel ainda Vamos ver o que vamos fazer E olha o sol Olha o sol Dia azul, bonito Ah, não, tá cheio do negócio na Arraial de baixo Ah, é, vai ter Arraial que eu vi por lá Pra finalizar uma cadeira de massagem Já fiz a minha Já brincamos ali também Agora é a vez do William Já fizemos o check-out Mas pode ficar até 5 horas no hotel Ah, não é Pode ficar até 5 horas aqui Então a gente vai embora só meio-dia É 11 horas agora Daqui uma hora a gente vai Meio-dia, meio-de-meio Fala, já estamos no avião Minha mamãe morrendo de medo Vamos sair Até, meu amor Já já a gente chega em casa E fala com vocês, pessoal Beijo 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 Já já a gente chega Beijo 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 Vim aqui só pra encerrar o vídeo Dizer que a viagem foi maravilhosa Eu amei Inclusive já quero mais Recomendo super caldas novas Pra quem tem criança, bebê É muito relaxante E tem muita coisa legal pras crianças Então eu amei esse destino Super recomendo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se é novo, você se inscreve no canal Qualquer dúvida Porque esse vídeo ficou meio rapidinho Na verdade, não sei se ficou rápido Mas não ficou muito profundo Do jeito que geralmente eu faço Porque eu também queria descansar e aproveitar, né Mas é isso, gente Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau